Se você é daqueles que reparam nos mais mínimos detalhes, você deve ter percebido que o nosso modo carreira com o Líder de Bielsa sempre teve todos os nomes de estádios certinhos, independentemente de quem a gente estava enfrentando. Time de segunda divisão lá na Championship, time de terceira ou de quarta divisão que a gente pegou nas Copas Nacionais, se a gente estivesse jogando competições europeias, ia estar assim também. E tudo isso se deve ao ótimo trabalho do nosso parceiro, Carlos Salvador, que todos os anos solta uma planilha perfeitinha com todos os times do FIFA, com os nomes corretos dos estádios de cada um deles e com os estádios genéricos que parecem mais com o estádio deles na vida real. Para você tirar um tempinho aí, editar tudo isso e aí sim começar o seu modo carreira, porque a gente sabe, isso dá uma imersão muito maior. No FIFA 21 não vai ser diferente, a gente não sabe ainda com qual time a gente vai fazer o nosso, ainda precisamos terminar a nossa história aqui com o Líder do Bielsa, mas de uma coisa a gente tem certeza, o estádio dele, os estádios de todos os adversários dele, os estádios dos times do mundo inteiro, de quem a gente quiser, vão estar tudo, o nome certinho, com o estádio certinho, com tudo pronto, para a gente só começar a nossa história e se divertir muito com ela. Se você quiser ter tudo isso no seu FIFA também, já fica aí a nossa dica. Na descrição desse vídeo a gente deixou o link que vai te levar para o vídeo dele e lá no vídeo dele você pega a planilha que ele preparou, é só baixar ela lá, ele já deixou tudo bonitinho na descrição e aí é só você começar a se divertir. Combinado? Vídeo rapidinho hoje, só para te dar essa dica mesmo, vê se você aproveita, hein? Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho